Música Em 18 de abril de 2018, estava sendo lançado ao espaço uma das sondas mais esperadas da NASA, a TESS, com uma importante missão, descobrir e estudar os planetas fora do nosso sistema solar. E após cinco meses do seu lançamento, a TESS faz sua primeira imagem, cheia de detalhes valiosos tirado com suas quatro câmeras especiais. Na imagem, mostra uma riqueza de detalhes de estrelas e outros objetos. Quando olhamos para essa imagem, vemos muitos pontos brilhantes, que compõem uma vasta riqueza para a astronomia. Nela, pode-se ver uma vastidão de estrelas, constelações, as galáxias mais próximas, que é a grande e pequena nuvem de Magalhães, e um aglomerado globular chamado NGC 104, situado na constelação de Tucana, localizado a cerca de 16.700 anos-luz de distância da Terra, com 120 anos-luz de diâmetro. Cada vez que a sonda TESS se aproxima da Terra, ela envia uma imagem para a DNS, a Deep Space Network, que é uma rede de antenas internacionais que monitora e realiza comunicação com a TESS, assim como com diversas naves espaciais no espaço ou que esteja em órbita da Terra. Depois disso, esses dados são encaminhados para o Centro de Operação de Carga Útil da TESS, NOMIT, para análise e avaliação. E finaliza no Ames Research Center, o Centro de Pesquisas da NASA, onde faz o processamento e análise completo desses dados, calibrando as imagens e refinando as curvas de luz, para que os cientistas possam analisar e encontrar futuros candidatos a exoplanetas. A TESS irá monitorar 26 setores, onde cada um deles serão monitorados por 27 dias durante sua missão de 2 anos. 13 desses setores estarão virados para o Sul e os outros 13 setores para o Norte, cobrindo 85% do céu à procura de trânsitos, que é quando um planeta passa em frente à sua estrela, causando uma queda regular no seu brilho. A TESS é continuidade da Kepler, a missão que nos forneceu milhares de descobertas de exoplanetas. E essa imagem científica da TESS mostra a capacidade de suas câmeras e de seu incrível potencial em buscar planetas e sistemas planetários. planetas que poderiam potencialmente ser o lar de vida alienígena. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, e se gostou, deixe aí seu like, compartilhe e se inscreva no canal se é novo por aqui. E não esqueça de ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhum vídeo. Um grande abraço aos meus apoiadores, muito obrigada por sua contribuição e carinho, e se você também quiser apoiar o canal, basta entrar no link na descrição. E obrigada a todos por me acompanharem até aqui, e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho